Estamos aqui novamente para mais um episódio de Minecraft na nossa aventura no mundo dos dinossauros. Estamos na nossa casa agora e galerinha, sério, enquanto eu estava construindo na parte da noite algumas coisinhas como por exemplo arrumar o nosso teto e também eu acabei fazendo isso aqui ó, olha, uma estradinha e também já arrumei ali também para os nossos dinossauros, futuros dinossauros, acabou que uma bruxa chegou aqui, sério, ali está ela ó, e a bruxa vocês sabem, ela é do mal. O que? O mal, o mal. Ela está aqui do lado da nossa casa, eu tenho que me livrar de alguma maneira, eu tenho que me livrar dela. E chegou uma manada de brachiosauros, olha lá, olha a manadinha, são quatro brachiosauros e um filhotinho, eu dei uma olhadinha lá de leve e eu posso até mostrar para vocês daqui a pouquinho. Só deixa eu terminar de construir isso aqui ó, eu estava colocando algumas cobostones aqui, beleza, temos 63 já, perfeito. E vou arrumar aqui a nossa trilha, eu vou começar colocando isso aqui e aí depois a gente pode mudar para... Que susto, vai para lá, vai para lá, nossa, vai para lá bicho, nossa que susto velho, toma essa aranha, aí, cara que explodiu velho, com um só, eita, meu coração quase saiu pela boca, deixa eu me alimentar, Perfeito, vou comer mais um pouco, se bem que eu acho que a gente não tem, né, é, não tem, tem carne de zumbi, mas eu não quero. Deixa eu tirar isso aqui, pronto. Tá, eu vou colocar, ah, eu vou ter que pegar carvão, não adianta. Se bem que eu tenho alguns aqui, mas já vai acabar rápido. Se bem que tem as outras fornalhas que eu coloquei carvão na... Tinha esquecido disso. Beleza, deixa eu fazer o seguinte, eu vou utilizar, eu não queria utilizar essa espada ainda, porque vai que a gente vai precisar depois para caçar alguma coisa maior, sei lá, né. Hum, eu preciso de flecha também. Tá, vamos fazer comida, né, era isso que eu queria fazer. Eu preciso catar. Eu não quero comer isso aqui, ó, porque vai ser útil. Então eu vou deixar aqui. Também que a gente tem que criar um outro baú para colocar esses ossos, mas por enquanto eu vou deixar nesse aqui mesmo. Não tem problema. Aí, ó, perfeito. Vamos pegar algumas coisinhas aqui. Aí. Daqui a pouco a gente caça, né. Ah, velho, eu errei aqui por causa daquele treco. Aquela aranha maldita. Beleza, agora... Aqui. Pronto, 100%. Agora eu faço uma cerquinha aqui para ficar mais bonito. Só deixa eu me livrar daquela bruxa. Eu sei que ela vai querer me pegar. Ali está ela, ó. Tá, como que eu posso fazer? Eu posso atacar ela, subir em algum lugar e ficar atacando coisa. Não. Toma. Aí, eliminamos. Perfeito. Aê, a bruxa do mal foi eliminada. Ela dropou algumas coisinhas legais para a gente. Bom, a manada de Brachiosauro está dormindo ali do lado. A recém amanheceu, na verdade, não faz muito tempo. Então, a gente tem bastante tempo para construir. Vamos lá. É, como a gente vai visitar ali perto dos Velociraptors, eu vou pegar já essa espada. Vou deixar essa aqui e essa outra. Vai que acontece alguma coisa de ruim. E aí, a gente já tem a espadinha ali. Tá, beleza. Vamos lá, então. Vamos se aventurar. Os Brachiosauros eu posso mostrar para vocês depois. Vamos por aqui. Eu tenho que pegar um pouquinho de madeira a mais também. Vamos lá. Vou pegar só essas aqui e daí já era. E pronto. Perfeito. Bora, 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 bora. Vamos explorar. Eu preciso de comida. Eu sei que algumas pessoas falaram também para eu catar na porrada aqui a ovelha. Mas, galera, a gente é da paz. Calma. E eu preciso das ovelhas também. Por isso que é bom a gente recolher as lãs e não eliminá-las. Tipo as ovelhas, no caso, né? Para dropar lã. Não é útil para mim. Eu vou precisar delas depois. E eu preciso de lápis azul também para fazer aquelas lãs azuis que eu tinha feito antes. Acabou os meus? Então, a gente vai ter que catar mais, né? Vamos lá. Aqui tem essa caverna que eu tinha explorado um pouquinho. Até para pegar as coisas que eu tenho ali na casa. Vamos só pegar um pouquinho mais de... Aí, ó. Perfeito. Muito bom. Ah, não. Os Velociraptors estão ali. Eles estão bem acordados. Eu vou ir na manha. Ó. Tem um que está caçando. Ih, rapaz. Mas eu vou ter que passar por eles. Talvez eu elimine mais um Velociraptor. Pode ser, né? Olha ali. Olha só quem está na árvore ali. Vamos passar atrás deles. Eu vou tentar eliminar aquele ali, ó. Nossa. Nossa. Não, ele está vindo. Ah, velho. Não, não, não. Não. Vai. Vai, vai, vai. Sai para lá. 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 Toma. Toma. Não. Não, 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 não. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Nossa. Toma. Não. E acabou minhas flechas. Ah, ele está atrás de mim. Acho que eu despistei ele. Perfeito. Nossa. Olha ele me procurando. Consegui despistar. Aí. Ah, tem um... Ah, lobinhos. Interessante. Lobinhos eu preciso de ossos para poder domesticá-los. Então, se eu conseguir pegar aqui uns esqueletos, de repente a gente consegue até domesticar esse lobinho que está aqui para ter casa. Eu não posso esquecer disso. Bom, agora que deu o fail na nossa caçada, vamos lá nos brachiosauros que eu preciso mostrar para vocês. Mas antes, deixa eu eliminar aqui um pouquinho mais... Para pegar mais carne, né, no caso. Aí, pronto. Deixa eu eliminar essas galinhas aqui. O que é que é a galinha? Volta aqui. Volta aqui, não fuja. Volta aqui. Vai ser comida sim. Aí, consegui. Perfeito. Ih, rapaz, está ficando de noite. Eu acho melhor a gente dormir antes de... Explorar. Espera aí. Aí. Volta aqui. Aí, ó. Consegui. Perfeito. Beleza. Vamos retornar aqui então. Eu só vou... Olha só quem está ali. O Velociraptor. Vou tentar dar uns tapas nele. Nossa, ele está bravo, velho. Vou dar mais um tapa. Toma. Ah, eu consegui. Aê. Pronto. Conseguimos, galera. Conseguimos. Deixa eu voltar para casa porque agora está feia a coisa. Como está ficando de noite, o perigo vai se alastrar por este território. Vamos lá. De repente, eu até fico de noite aqui um pouquinho, só para pegar um esqueleto e poder domar aquele cachorrinho. Então... Oh, zumbi, zumbi, zumbi. Vai para lá. Nossa, que tapa que ele me deu. Espera aí. Toma. E toma. Toma. Aê. Perfeito. Vamos entrar na casa. Aê. Tranquilo. Estou precisando urgentemente comer. Então, vamos colocar... Ahn... Aqui. E... Deixa eu ver. E aqui. Nice. Aê. Muito bom. Vamos lá. Colocar aqui isso aqui que a gente não precisa, né. Aê, galera. Agora sim. Ha, agora sim. Só temos que comer para recuperar a vida. Vamos lá. Um pouquinho mais. E pronto. O problema agora é que eu não tenho flecha, então... Hum, vai ser meio ruim para a gente caçar um esqueleto. Vai ser mais difícil. Mas não tem problema. Eu tinha que mostrar o braquiosauro para vocês e acabei caçando o Volusiraptor, né. Eu vou mostrar. Relaxa, galera. Relaxa. Pronto. Aê. Muito bom. Olha só que dia lindo. Hum. Muito bom. Olha o céu limpo. Muito legal. Vamos correr lá para os braquiosauros. Bora, 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 bora. Vamos por aqui. Eu tenho que pegar areia também para fazer vidro. Porque eu estou pensando em... Aquele teto ali, ó. Eu não finalizei ele porque eu queria colocar vidro em cima. Esqueci de falar isso para vocês. Mas vai ficar bem legal a nossa casa. Tem algumas vaquinhas que eu posso pegar depois. Mas deixa para lá. Não quero agora. Vamos ver esses braquiosauros. Aqui tem um bagulho zumbi, ó. Foi eliminado. Olha o tamanho dos braqui, véi. Gigantescos. Olha só. São dois ainda. Será que eles vão me atacar? Porque eu não cheguei muito perto. Eu vi de longe o filhote. Hum, vamos lá. Chega pertinho aqui. Olha só. Eles estão deitadinhos. Ó. Um gritou agora. Deixa eu pegar essas galinhas. E... Pronto. E... Pronto. Perfeito. Vamos lá. Eles estão dormindo. Provavelmente o filhote está embaixo. Porque o filhote procura, né? A mãe para se proteger. Caraca. São imensos. Gigantescos. Ai. Que bonito. Deixa eu ver aqui. É. Não tem nenhum filhote para cá. Ah. Mas eu tinha visto de longe. Cadê o filhotinho? Eu acho que ele está embaixo da mãe. De novo, né? A gente nunca consegue ver filhote. Sério. Nunca. É. Não dá para ver. Ele deve estar embaixo ali. Eu também não quero chegar muito perto. Porque... Opa. A outra já deitou aqui. Quase me esmagou. Ah. Olha isso, galera. Ai. Que bonito. Vamos lá, então. Vamos retornar aqui. Olha só. Eu já estou ficando com fome de novo. Eu tenho que pegar aquelas comidas que eu... Aqui, ó. Que eu estava fazendo. Eu também vou colocar um pouquinho mais de carvão aqui. Que falta. E... Tranquilo. A gente não precisa dessas pedras. Agora que eu estou vendo que a gente está carregando à toa isso. Isso aqui eu vou deixar aqui também. Isso aqui aqui também. Perfeito. Eu vou deixar um pouquinho da comida aqui. Vai que né. Vai que né. Deixar essa carne de zumbi também aí. Muito bom. Vamos lá. E agora? O que a gente vai fazer? Eu posso colocar a cerquinha aqui. Que eu tinha dito antes, né? Tem isso mesmo. Vamos lá. Cerquinha, cerquinha, cerquinha. Aqui. Eu preciso bastante disso. Isso aqui também eu vou precisar. E pronto. Vamos lá. Vamos criar as cercas agora. É aqui, aqui. Se eu não me engano. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Correto. Aí ó. Mais um pouquinho. Aí, perfeito. Acho que está bom assim. Vamos lá. O que eu posso fazer? De repente eu posso colocar aqui ó. O que vocês acham? Bonito né? Bonito. Aqui eu vou colocar. Claro que isso aqui eu vou aumentar. Então não se preocupem. Vocês ouviram isso? Eu ouvi um barulho esquisito. Estranho. Deu medo agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Eita, meio errado isso, mas... Deixa eu só tirar. Pronto. Perfeito. E agora eu coloco né? Padrão aqui. Aê. E aqui também. Aê. Vocês podem ver que eu coloquei Casa Jurássica Russell. Haha. Nomei a nossa casa. Não tinha nomeado antes. E agora eu só faço o portãozinho aqui. E aí está suave. Eu só vou colocar isso aqui ó. Deixa eu ver como é que está ficando. Legal. Vou botar mais um pouco. Ih, errei. Ah, vou deixar daquele jeito ali mesmo. Tá, vou deixar assim por enquanto. Depois eu arrumo melhor. Quero saber o que vocês acham. Mas bom pessoal, a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Tivemos altas aventuras. Claro que a gente vai arrumar muito mais coisas. Vamos trazer os nossos dinossauros o quanto antes. E também eu vou melhorar aqui o chão agora. Pegar uns lápis azules e também algumas lãs. Já vou procurar Flint também pra gente. E é isso então. Não esqueça de deixar o seu likezão. Compartilhar. E principalmente ativar o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Tchau.